Fala gente, tudo bom? Tô aqui no Gonzaga, do lado do Shopping Parque Bouniário, Fernão Dias, número 42, pra falar aqui do Seu Gonzaga Pizzaria. Você já se conhece, né, o Seu Gonzaga Pizzaria? Não conhece? Presta atenção, a partir de agora, todo mês, eu vou estar sorteando, eu, Davi Rangel, vou estar sorteando uma pizza pra você que me acompanha aqui do Seu Gonzaga Pizzaria. Claro que vai ter uma regrinha, né? Eu vou te contar logo mais como é que funciona pra você participar e, quem sabe, receber aí na sua casa uma pizza do Seu Gonzaga Pizzaria. Vou reforçar aí, todo mês eu vou estar sorteando uma pizza, tá bom? Então fique ligado nas regrinhas, porque eu tenho certeza que você vai aproveitar e vai adorar a pizza do Seu Gonzaga Pizzaria.